Música Já estou aqui, mas que coisa séria Tem que buscar, uma moça desse tamanho tem que buscar pra trabalhar Mas eu estava esperando aqui no cantinho Não, não estava não Estava assim, vou postar Onde é que ela estava Chico? Vou postar a prova lá no meu Instagram, arroba Géfica, pedro oficial Está postado Será que de novo? Espera aí que eu vou postar agora, porque as pessoas ficam dizendo que é mentira Vou postar aqui, eu estava ali esperando no cantinho Mas que coisa, que mania que tu tem De ficar falando que eu estou atrasada Que eu não estou Deixa eu segurar os papéis aqui pra ti Não, não, pode deixar Pode deixar Deixa eu segurar os papéis pra ti Não, não precisa Vai rasgar ainda, jogar no chão Não, claro que não vou fazer isso Gente, começou a hora da fofoca, a hora da venenosa Tudo bem com vocês? Quarta-feira, quase sexta, Samuel Quase sexta-feira Quase sexta, a gente vai adiantar a sexta Adiantar a sexta? Não é? Como você adianta? Porque a gente vai ter muita música hoje na hora da venenosa E não é qualquer música não Músicas anos 70, 80, 90 Tocadas no disco de vinil De matéria De matéria De matéria De matéria Teremos DJ daqui a pouquinho De raiz de matéria Gente Então aguarde, tá? Porque a festa vai estar formada Pronto, carregou Tá carregando Peraí que tá carregando A internet tá ruim Mas vamos fofocar? Vamos ver se vocês acertam Quem é a famosa misteriosa? Samuel? A famosa misteriosa Quem é esta famosa misteriosa? Uma famosa que é mãe E ela revelou o apelido que ela deu pro filho O apelido carinhoso De passarinho Passarinho Quem é? A mãe do Vitor, não é? Não, não é a mãe do Vitor A dona? A mãe do Vitor? Esqueci Não me falou Tu lembra? Não Agora não vou te contar Eu sempre não vou te contar Ai, esqueci Vitor Com vergonha Hã? Do Vitor Costa Da Lene Não Da Lene É da Lene? Não Como que é? Eu sempre não vou falar Só quando tu revelar quem é Claro que é da Lene É da Lene Depois eu revelo quem é essa famosa aqui Mas por enquanto Mande o seu palpite no 989112717 Quem é esta famosa misteriosa? Daqui a pouquinho eu revelo pra vocês Inclusive revelo aqui, ó Se o Samuel acertou Mas também, depois eu revelo que ontem Ontem ele me passou a rasteira Ué, eu tô guardando aqui, ó Pelo amor de Deus Tem um bolso Tem um bolso É a guarda-cigarro Ah, tu prefere que eu guarde aonde? Mas o... Aqui é a tração, né? Não tem uma bolsinha, uma coisa? Não tem uma bolsinha Parece que aquelas pessoas antigamente que guardavam tudo Dinheiro 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 O que é isso? A mulher guarda no sutiã, né? Mas que pouca vergonha isso Ninguém vai meter a mão ali pra roubar dinheiro, imagina? Bom, gente, daqui a pouco eu revelo quem é essa famosa Porque agora a gente vai falar do que, Samuel? Agora vamos falar... Leia o TP A fazenda Isso aí! Porque ontem, Samuel, tivemos a segunda formação da roça E deixa eu te contar Deu ruim pros peões É A gente mostrou aqui que o Sasha, né? Ganhou a prova de fogo E ele ganhou os dois poderes O poder do pergaminho laranja e o poder do pergaminho branco Só que sabe o que ele fez? Ele convidou com essa aqui, ó Com a Larissa, nos bastidores, antes da formação da roça E disse, ó Ó, eu vou te dar um pergaminho Se for não sei o que, eu levanto a mão direita Se for não sei o que, eu levanto a mão esquerda Esqueceram que tava sendo tudo gravado? Tudo é transmitido 24 horas por dia E não pode A pessoa que ganha o pergaminho, ela não pode falar E nem fazer gestos, né? Pra dizer o que que é um poder e outro E na hora de dar o pergaminho, ele deu pra Larissa Então, Adriane Galisteu desmascarou o Sasha E cancelou os poderes do pergaminho Eles não puderam usar Perdeu os poderes de Grayskull Bem feito E aí, o que que aconteceu? Larissa foi pra roça Bem feito Quá, 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 quá Bem feito Fiz direitinho? Não, parecia Ficou legal Quá, 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 quá Tá bom? Não Não, não ficou Vamos ver como é que foi ali o finalzinho da formação da roça? Olha aí O Zé salvou o Zé salvou o Zaque Zaque, você salvou? Tô salvando a Babi O resto tá um, né? Onde cada um tem que salvar um dos colegas competidores E o que sobra vai pra roça E deu ruim pro Fernando E deu ruim pro Fernando Com isso Quarto banquinho, fé É todo seu Bom, a Júlia já tinha sido enviada Pelo fazendeiro Pela fazendeira, no caso a flor, né? Você esperava sentar nesse banquinho hoje? O Juninho Bill Eu também esperava sim Foi o mais votado pela casa E ele puxou a Larissa Aí no resto a um O Fernando foi quem sobrou E o Fernando tem o poder do veto, né? De vetar um dos participantes da prova do fazendeiro Bom, Fê, pra fechar, chegou a sua vez Você que vai vetar alguém da prova do fazendeiro de amanhã Quem você quer que vá direto pra roça Quem você não quer que participe da prova E tem a chance de voltar como fazendeira ou fazendeiro Você quer vetar a Júlia, o Juninho ou a Larissa? A Larissa Larissa, com isso você está fora da prova do fazendeiro de amanhã Ou seja, a prova do fazendeiro hoje à noite vai ser realizada por Júlia, Juninho Bill e o Fernando Quem tu acha que vai se dar bem hoje vai virar o novo fazendeiro, Samuel? Júlia, Juninho Bill ou Fernando? É Júlia, Juninho Bill ou Fernando? É Júlia, Juninho Bill ou Fernando? É Júlia, Juninho Bill ou Fernando? Quem tu acha que vai ganhar? Eu acho que é o Juninho Juninho Bill do Treino da Alegria Gostava, adorava, então ó A Júlia vai ganhar Então acho que a Júlia vai ganhar? Ganha, Júlia Vamos aguardar, vamos aguardar, hoje à noite você não pode perder Prova do fazendeiro, quem será que vai se safar da Berlinda, hein? E quem são os dois que vão se unir a Larissa na roça? Ai, 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 ai Mas agora vamos falar daquela história que eu te contei nos bastidores ali, que eu já te adiantei Gente, ó O Mau Mau tinha me falado ontem essa história aí Olha, eu não acreditei Vocês conhecem Gabriel Costa? A Beto me perguntou, então é verdade É, o Mau Mau já tinha te contado, entendi Mau Mau, o maior fofoqueiro da face da terra Vocês conhecem o Gabriel Costa? O filho da Gal Costa, né? Hoje tá com 19 anos, sem a mãe, infelizmente Mas ele tava namorando uma menina Sim Tá? Uma menina de 19 anos Chamada Luisa Só que aí, assim, ó Ele começou a frequentar a casa da Luisa É, ir lá pra casa da Luisa, namorada, nananã E ele conheceu a mãe da Luisa, com 50 anos E ele se apaixonou pela mãe da Luisa Acreditam, gente A sogra, no caso, né? A Daniela, de 50 anos Ó, aqui a Luisa Aqui o Gabriel, né? Filho de Gal Luisa, namoradinha, de 19 anos E aqui a mãe da Luisa E a dona Mãe, a dona Daniela Mãe de Luisa E ele resolveu ficar com Daniela Mas que trairagem é essa em casa? Vocês acreditam nisso? O guri tá bombando, né? O avô, a senhora que tá bombando Sim Aí a Luisa, né? A ex-namorada, no caso Ela foi participar de um desses canais aí do YouTube Que faz namoro ou amizade, sabe? Chama um monte de menino e aprendendo uma menina Chama um monte de menino e aprendendo um menino E aí ela disse, falou que tinha terminado o relacionamento E aí perguntaram O que que a... O que que a sua mãe... O que que a sua mãe... Como é que é? Que perguntaram Bom, a gente vai ver aí Roda aí o vídeo Eu ia mandar um beijo pro meu ex, provavelmente Eu ia mandar um beijo e um abraço pro meu ex Ela é apegada a ele? Como é que foi? Terminou legal? Ah, eles tão super bem hoje em dia, né? Eu não tô só eu Não entendi É Mas calma, é esse o ex agora, de Arthur? Não, não Não é o Arthur Arthurzão, você ainda tá no jogo muito Mas de repente o outro ex... Ah, terminei e eu descobri que não é só amiga Que é talarica Meio complicado Sua mãe... Pegou o seu namorado? É Meu namorado? Ai, minha advogada vai me matar Entendeu, Samuel? Perguntou O que que a sua mãe falaria pro seu ex? Um ex agora, atual E aí ela disse Ah, com certeza ela mandaria um oi pro meu ex Só que o ex que ela tava falando Era o Gabriel Ou seja Eles estão super bem E ela tá solteira, tá sozinha E ainda tendo que frequentar a mesma casa dos dois Mas como é que... Que situação é essa? Que estranho, né? Não tem como, gente Mas não é a primeira vez que eu ouço falar nessas histórias aí, não, hein? Não é a primeira vez, não Acontece com mais frequência que a gente imagina Será? Pelo caso do Hulk, né? Que mais ou menos, assim Ah, o Hulk pegou a sobrinha É Né? A sobrinha, no caso, a ex dele Mulher, mãe dos filhos E ele começou a ter um relacionamento com a sobrinha da ex Ah Estão juntos, né? Agora estão juntos Tem filhos agora, os dois Então, vários filhos E os filhos do Hulk Que são filhos da tia Chamam a madrasta de prima Ah, e faz um... Não sei Tá muito confusão Chamam a madrasta de prima Muito confusão Pelo menos os dois não tiveram filhos, né? Menos mal, né? Menos mal Menos mal As duas estão o quê? Estão felizes Que isso, Marquinhos Ô, Samuel Vamos falar do Wesley Safadão? Mas eu fiquei sabendo que tá internado De novo Abaixou o hospital De novo Ele fez uma nova cirurgia na coluna Esse problema acompanha o Wesley Safadão Há muito tempo, né? Há anos, na verdade E ele já tinha falado há um tempo atrás Que tinha sido internado E tudo mais Por causa do problema na coluna E agora teve que ser internado novamente Pra fazer uma cirurgia Tem aí o vídeo do Wesley Que ele publicou nas redes sociais Roda aí Oi, gente Me dá um oi aqui pra vocês É... Eu até fiz mais uma cirurgia, né? De coluna Hérnia de disco Da outra vez Tinha sido na vértebra L3, L4 Agora foi na L4, L5 Uma cirurgia tranquila Graças a Deus Já... Levantei aqui Já fiz uma caminhada Acabei de tomar meu banho Já omecei Minha esposa tá aqui Do lado Mano os remédios Mas, ó Passando mais pra agradecer Essa mensagem de carinho aí Obrigado pra todo mundo Obrigado pela preocupação Pelas orações Já já nós estamos pulando, gente Com fé em Deus Isso aí, Wesley Safadão Vai se recuperar logo O problema de coluna é complicado, né? Em julho desse ano A gente mostrou até Ele teve que cancelar o show Sim Porque a coluna dele travou Não conseguia fazer Daí ele fez fisioterapia e tal Uma dor terrível Terrível Não dá pra se mexer Não dá pra fazer nada E aí se afastou E aí se afastou Fez fisioterapia Conseguiu voltar Só que a dor Ela persistiu E agora teve que fazer Essa cirurgia aí Pobre do Safadão Eita Wesley Mas agora vai tá bem Não vai ter mais dor Vai conseguir voltar Fazer muito show Graças a Deus Com certeza Vai ficar novo de novo Sim, novo de novo Samuel Vetori Neste sábado A gente não pode deixar de falar Do Arte na Brasa Nós teremos mais um capítulo Desta série Que tá sendo demais Esse reality show Tá movimentando o mundo do churrasco E o Rio Grande do Sul Nós teremos mais três competidores O Lucas Caliaro A Suelen Melo E o Trilha, o assador Que vão competir por uma vaga A última vaga na semifinal Vagas que já foram preenchidas Por Leila Santiago Gayler Parrijeiro E Kika Kun Então estes três Já estão direto Participaram das suas seletivas Ganharam dos outros dois competidores Cada um E foram pra semifinais E agora teremos mais três competidores Ali Tentando esta última vaga Eita Você não pode perder E ó Se tu perdeu Os outros episódios Não tem problema Lá no Youtube Da Record RS Tu consegue conferir Todos os episódios Os três Assiste todos Comenta Compartilha Mostra lá se tu gostou A galera tá amando Muitas visualizações Lá nos episódios Tá movimentando mesmo A internet Então curte lá Assiste E dá aquela moral pra gente Diz o que tu achou Tá bom? Youtube.com Barra Record TV RS E nesse sábado Você não pode perder Mais um capítulo E agora Samuel Vettori A gente vai falar Sobre Uma apresentação De uma polêmica Uma polêmica Polêmica Tu tem alguns sócias perdidos por aí Eu tenho Né? Tem Alguns telespectadores Já mandaram até fotos De possíveis Filhos teus perdidos por aí Né? Lá no acampamento Teve uma família Que encontrou com a gente E disse Ah esse menininho aqui Dizem que é a tua cara A coisa mais linda Dizem que é teu filho perdido Mas tem muitos famosos Que tem vários sócias Sim E tem uma sócia Que foi convidada A fazer Pra fazer um show Junto com o Marcelo Yehé Sabe o Marcelo Yehé? Yehé Que era do Pânico E o Rodrigo Mila Também viraliza aí Na redes sociais Da Bustô Mila Não, não, não Esse é o netinho, né? Ah tá Esse é outro Mostra a foto da sócia Quero ver, quero ver a foto De quem ela é sócia? Ela é sócia Ah, igual Quem é ela? Tem igual Olha a gente Um pouco mais nova, tu acha? De quem ela é sócia? Mas é igual Meu Deus Tem outra foto Olha a próxima foto Cadê a outra foto? Aqui ó Bom De quem ela é sócia? Vocês sabem? Ah, não é igual A música já entrega, né? Da Xuxa, gente Acertei, mais uma Só que não é a Xuxa, tá? Ela é muito parecida Ela encontrou, inclusive Com a Xuxa Diversas vezes, tá? Só que Tá rolando maior A maior Mas a Xuxa é mais parecida Confusão Porque o Marcelo Eiei Resolveu convidar ela A sócia Pra um show Show Da banda Open Farra Que é a banda Do Marcelo Do Eiei E do outro Cara ali Do Rodrigo Mila Só que Eles convidaram A Xuxa Sócia E muita gente Achou que se tratava Da Xuxa Verdadeira E quem não gostou Vamos ver primeiro o vídeo? Vamos O vídeo da participação dela Roda aí Cala aí A Xuxa De surpresa Proou o nosso show Ninguém tava Entendendo nada Quando revelamos Muita gente Desmaiou De emoção Passa muito barulho Pra Xuxa Não é legal A energia Tomou conta Daqueles Mas tu não Se tu fosse assistir Esse show Tu ia achar Que era a Xuxa Claro A Xuxa Com certeza Porque ela é muito parecida Não E ali Aquele jogo de luz É uma versão mais jovem Da Xuxa Claro Mas é muito parecida Assim No escuro Ali Luz A música Tocando dela Cabelo curto A mesma roupa Né Ah É verdade Só que Essa apresentação Não deu muito certo Por quê? Porque não agradou Sabe quem? Quem? A Xuxa A própria A apresentadora E o Marcelo Grande E o Rodrigo Mila Receberam um aviso No escritório deles Uma notificação Extrajudicial Então Não podem mais usar Mas eles depois Contaram Não é a Xuxa É uma sósia Não No show eles falaram Que era uma sósia Que não era a Xuxa E tudo mais Só que a Xuxa não gostou disso Mas e aqui Eu não sei Mas e aí? Mas não pode fazer um cover da Xuxa? Não pode? Pode, né? Mas até todo mundo descobrir Que não era a Xuxa Muita gente achou que era Sim Só no final eles falaram Que não é a Xuxa Então Só no final Só no final É que Tanto sósias Que tem por aí Tem sósia do Neymar Que se passa pelo Neymar Inclusive O sósia do Neymar Ele anda com seguranças Na rua Para que as pessoas pensem Que é o próprio Tem sósia do Gabriel Do Gabigol Tem sósia do Ronaldinho Gaúcho Tem sósia da Sandy Tem sósia de tudo Com a gente por aí, né? A Xuxa não gostou Pois é Ela gosta de encontrar Com a fã Né? Sósia Mas não gosta Que ela se passe por ela Eu entendo em partes Se deixaram claro Que não é a Xuxa Que é uma Que é a cover Não vejo problema Será que tem algum problema? Problema de direito autoral Nessa história aí A Xuxa não gostou Mas estão mentindo Fazendo de conta Que a Xuxa Aí, aí, claro É evidente o problema, né? Não, ali tu viu Que eles no início, né? Ela entra com capuz Vocês viram ali? Ela entra com capuz O início do vídeo Mostra aí Ela entra com capuz E aí eles revelam Quem é, né? Mas ele diz É a Xuxa A Xuxa do Miguel Ninguém estava entendendo nada Ninguém entendeu nada De quem se tratava No show Quando revelamos Muita gente Desmaiou de emoção Que até eles falarem Que não era a Xuxa Todo mundo dançou De trocar em teu nome? Já, já aconteceu Já? Seguindo me chamam de Volteco De Volteco De Volteco Nosso querido Volteco Que Deus o tenha Pois então Aconteceu isso Essa situação Com o trio Parada Dura Tu gosta do trio Parada Dura? Claro Tu é fã? Mas claro Tá, esse aqui não é o trio Parada Dura Esse aqui é o Gil do Gênero Até o nosso técnico Aí, agora sim Trio Parada Dura Que já foi substituído, né? Um dos integrantes infelizmente faleceu Mas o que que acontece? Um fã foi gravar um vídeo Pediu foto Lá na cidade de Minas, tá? Foi tirar foto Com o trio Parada Dura Super fã E foi gravar um vídeo Oi gente, tô aqui com o trio Só que ele não falou Que estava com o trio Parada Dura Ele falou que estava com o Gil e Gênero Aí sim, agora a dupla Que é uma dupla Não é um trio, né? O que que o trio fez? Não, e ele falou Ele fala dupla A gente tem o vídeo Vou mostrar Eu tô aqui com a dupla Gil e Gênero Poxa, eram três O que que eles fizeram? Saíram andando, Samuel Não gostaram Os três, né? Os três Vamos ver o vídeo Roda aí Gente, eu tenho o maior prazer Que tá ao lado de uma dupla Sertaneja Gil e Gênero Que o sofá É a mais de 40 reais Gil e Gênero Tem o Parada Dura Ô, dojo Eles saíram andando, Samuel Eu Tenho o maior prazer De estar ao lado de uma dupla Sertaneja Gil e Gênero Que o sofá É a mais de 40 reais Foi ali, não gostaram? Ai, que situação, né? Me chamam de Vanessa Me chamam, olha, de tudo Cris Bart, minha ex-colega Me chamam Ih, a galera chama de tudo Às vezes a pessoa tá com Sabe quem é O que que faz Tudo Mas só erra o nome, né? É, assim Né? O nome Não roleta Sabia a Vanessa Pires? Olha A Jéssica acabou de falar Que se ofende Quando chamam ela de Vanessa Pires Tira o dedinho daqui Para de apontar esse dedo Que é feio Eu disse que as pessoas falam Oi, Vanessa Tá, mas vem cá Vem cá, Vanessa Vem cá, vem cá Ela não quer parecer Que ela tá de roda gigante Na cabeça agora É só pra mostrar Que as duas são iguais Iguais? Olha aí, gente Olha, gente Olha a altura mesmo A altura Tá certo que ela tá De safado Mas nem o branco do olho é igual, né? Vanessa Pires de roda gigante Fica do meu tamanho Nem de roda gigante E Jéssica Weber, tá, gente? O que que é que tem na sua cabeça? Uma manilha do poço Olha ali, ó É uma roda gigante Olha ali, Chico Mira aqui, ó Eu vim aqui hoje Fazer uma mágica Tu veio fazer mágica? Vai fazer o seu mal sumir? Não Leva ele Não, eu vou fazer assim Oi, Vanessa O seu mal sumir Pode Oi, Leva Oi, Aline Oi, gente Eu faço mágica Bora, bora Sumiu a mão Parece aquela do dedinho Que tu faz assim, ó Obrigada, Vanessa Já te chamaram de Jéssica Weber na rua? Nunca te ofenderam Sério? Ouviu o que ela disse? Nunca me ofenderam Ela gritou Mas nunca é uma ofensa isso Me chamar de Vanessa Pires Pra mim é um orgulho Porque eu adoro ela Só põe e admiro Ah, ela não pensa? Sim, ela acabou de dizer Nunca me ofenderam assim Ai, Samuel Que feio Olha que bagulidade Você intriga, Samuel Mas então Vamos Agora Ah, vamos falar da nova namorada Namorada da família Beckham É namorada? Aham Quer, ó Brasileira, gente Olha só Agora ela convive No meio da família Beckham Com David Beckham Com Vitória Beckham A Jack Apostel De 28 anos Que é brasileira Assumiu o namoro com o Cruz Beckham O filho de 19 anos Do David Beckham Com a Vitória Oi aí, gente Que bonita, né? Ela tem 28 Não, 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 não Não, não, não Não, não é 28 anos ela tem Tem bom gosto, né? Parece mais jovem ela É bonita Brasileira, tá? Ó, seguinte Diga A primeira vez que eles apareceram juntos Foi em junho, tá? Num evento lá na Inglaterra e tal Aí agora Teve a semana de moda de Paris, né? E os dois estavam lá juntos, ó Ó, na arquibancada Assistindo desfiles A Jack, ela é filha de uma brasileira E de um alemão, tá? Nasceu no Brasil Mas atualmente ela mora na Inglaterra Então ela nasceu aqui, ó Zarpou pra Inglaterra E agora tá namorando O filho dos Beckham Imagina, Samuel Tu acordar de manhã Sentada ali, ó Na mesinha do café da manhã E o David Beckham Entra aqui Aí a Vitória Será que ela faz isso toda hora? Todo dia ela vai lá pro café da manhã Começa a cantar as músicas Igual é com as Spice Girls, né? Será que não? Acho que não E o David Beckham Será que ele sai chutando? Chutando bola No meio da casa Será que ele joga bola com os filhos No meio da casa? Certo, certo, certo Porque meus irmãos cresceram Jogando, chutando bola Nas paredes de casa, né? Será que ele, né? Como é que é, mamão? Ensinava os filhos a fazer isso? O que é que o mamão tá fazendo? Bonitão ou Beckham? Tá, continua Continua bonitão? É bonitão, né? Continua bonitão Esse aí dorme no formol Bonitão Por quê? Ué? Ó, vou te dizer, hein? Acho que a Lu não gostou De saber que tava elogiando A Paula Oliveira É um elogio técnico Eu postei o vídeo lá no Instagram E ela não respondeu Acho que ela ficou de cara contigo Elogio técnico Ela ficou de cara contigo Aí eu mandei pro meu marido O teu vídeo E ele faz assim, ó Uma mão Só isso que ela é Uma mãozinha aqui, ó Na cara O emoji da mãozinha Eu adoro esse emoji É, tem o do cocô Que eu uso bastante Pra quem? Pra quem que tu manda o do cocô? Ah, o cocô é muito engraçado, eu acho Ah, super Tem o das palminhas Tem o do aperto de mãos Qual tu mais usa? O que eu mais uso é aquele assim, ó Esse aqui, ó Ah, feio O cocô Com os olhinhos pra cima O emoji do af Ah, esse eu uso muito Esse aqui não se manda pra ninguém, tá? Por quê? É um ok É muito grosseiro Mas eu mando direto esse Tem um outro que é com o dedo do meio Também Não, esse não Tu não manda? Esse é falta de educação Esse é falta de educação Mas esse aqui não é grosseiro É, sim, é grosseiro Eu não gosto Nada a ver A mesma coisa quando tu manda pra pessoa Ok, ok Mas é grosseiro Como é que são as coisas, ó Esse é grosseiro é direto demais Olha como são as coisas, ó Porque a linguagem escrita ali, né? É uma parte Tu não tem interpretação, nada Pra mim é de boas A gente se interpreta Pra mim é de boas Eu interpreto de uma... Não... Forma rígida Não gosto Nada a ver Direto, ó Um dedão assim, ó Não, não, não Nada a ver, nada a ver Bom, pelo menos pra namorada de vocês Esposa de vocês, namorada Não manda, tá? Um ok, um dedão assim Porque não é legal Nada a ver Manda corações, né? Aquela carinha que tem uma mãozinha assim, ó O que significa aquela? Que tá te dando um abraço Ah, capaz que é um abraço É, tem uma mãozinha assim, ó É muito bonitinha Vou trazer uns emojis aqui Pra gente interpretar emojis, tá? Vou trazer Vou trazer amanhã Então tá Agora vamos falar dela Eita, Britney Como é que tu fala o nome dela? Britney Spears Britney Spears Britney Spears Britney Spears O que aconteceu com ela? Britney Spears, gente, sofreu um acidente doméstico E ela queimou Se queimou na lareira Queimou parte dos cílios Do cabelo Não muito, né? Ainda bem Não muito Conseguiu apagar ali Mas parte do rosto dela foi atingida Mas não fez um estrago Ainda bem, né? Não teve queimaduras Já pensou? Tem o vídeo que ela publicou Mas assim, tá em inglês, tá? Tu vai traduzir pra nós? My face, ó My liners, my lashes Cílios, na sobrancelha, no cabelo Entendeu? Só entendi que eu vou mais pestando Mais pestando? Não, não foi o que ela disse nessa morte Bom, a Britney contou que sofreu esse acidente, né? Na lareira da casa dela Que não é qualquer casa, é uma mansão E ela disse que o rosto dela pegou fogo E queimou o cabelo, os cílios e a sobrancelha Será que não foi isso? Só que ela não explicou ali no vídeo Se ela procurou ajuda médica Mas disse que precisou tomar remédios pra dor Não parece ter sido feio Mas pelo bristo foi, né? Se ela precisou tomar remédios Deve ter procurado um médico, né? Britney, não vai ser automedicável Foi no postinho de saúde ali Foi? Foi na IPA? Foi no postinho ali Resolveram tudo pra ela na hora Então tá Britney! Ó, cuidado Britney Pelo amor de Deus Não mexe com fogo, hein? Quem mexe com fogo Faz xixi na cama Se queima Faz xixi na cama Vamos revelar Vamos! Hora da revelação Quem é a famosa misteriosa? Deixa eu ver aqui, ó Se a gente tem mensagens dos nossos Posso segurar os seus papéis? Pelas, não Pra te facilitar a coisa Não, não, não preciso Não preciso Deixa eu ler aqui Ó Olha! Tava tão na cara assim Quem acertou? Ó, todo mundo acertou Deixa eu ver Será que o Samuel acertou? Peraí Não tem, Gabininho Vamos ver Se Samuel Vettori Agora não teve como Ele tirar o papel de mim, né? E passar aquela rasteira Porque assim, ó Eu tenho aqui os dois papéis dele de ontem, tá? Essa semana acertei duas, né? Dois a zero Dois a zero? Mas se ganhar hoje Daí já Daí Tive que bater três pênaltis de cinco Que dois a zero Que dois a zero o cara pálida Olha aqui, ó Olha o papel que ontem ele escreveu Que tá todo amassado O papelzinho tem tudo de tanto Zezé de Camaro Isso aqui é o de ontem Isso aqui ela deve ter Aí Ele pegou outro papel e escreveu Marrone Que era a resposta certa Mas no caso Ele escreveu Zezé de Camaro Quem é que vai acreditar nisso, gente? Não acertou, tá? O de ontem Não valeu E eu tenho as provas guardadas aqui Ah, eu larguei Hoje então Ele não teve como fazer nada Porque eu guardei no meu subaco Eu larguei pras cobras Ah, o que é? Não tá pedido o meu subaco Porque eu uso a pedra cristal Sabe? Nunca ouviu falar? Pedra cristal? Não use mais desodorante Só pedra cristal É sério? Uma beleza Você toma banho? Toma banho, claro, né? Tá, vamos lá Samuel escreveu Mãe do Victor Vitor ou Ivete Sangalo E aí eu Eu aceito qual resposta? Tem mais dois nomes Não, esse aqui é o meu Jéssica Weber Porque eu assinei a bolha Pra ele não fazer mais O que ele fez ontem, tá bom? Não roubar mais É feio roubar Agora Feio roubar E aí? Mãe do Victor ou Ivete Sangalo? As duas estão certas Quem deu o apelido Foi Voltaire Porto Que deu o apelido pro Vitor Costa Não foi a mãe dele Mas a mãe dele chama ele de passarinho também Bom, a famosa em questão chama o filho de passarinho Quem é a famosa? E ela é nada mais, nada menos do que Ivete Sangalo E o Marcelo, filho dela, tem esse apelido carinhoso Ela publicou até uma foto Essa semana, então nem precisa mais fazer a quinta e sexta, né? A foto não publicou o vídeo, né? Fazendo uma homenagem pelos 15 anos do Marcelo E ela entregou ali, ó Cadê? Demais Te amo demais, meu passarinho Feliz aniversário, minha vida Ó, coisa mais querida Um vídeo muito emocionante, né? Dos momentos da mãe com o filho Tu acertou Parabéns pela primeira vez durante a semana Hoje qual foi? Qual foi o quê? Por que eu acertei hoje? Eu roubei, eu menti Me ajudaram Hoje tu acertou Porque eu dei dicas incríveis pra ti Não, é porque eu sabia Eu dei dicas preciosas Essa semana, quinta e sexta, não precisa, então, né, Chico? Já ganhei três, né? Se eu perder as próximas duas Não, não, não Aliás, nem vou me esforçar pra ganhar as próximas duas Ah, não vai te esforçar, não Já ganhei três, vai dar três a dois Vai ter que continuar com a brincadeira Se tu ganhar as próximas duas Um capote Que nem na sinuca Vamos fazer um capote, então, essa semana Hoje é quarta-feira Hoje é quarta-feira E a gente adiantou a sexta Porque sextou aqui Na Hora da Venenosa E agora a gente vai Ó, ó, já tá rolando a música O DJ Fábio Martins de Martins Gente, ó, tem um fone Desculpa aí, não sujei de baixo Bem-vindo, Fábio Tudo bem? Valeu, senhor Obrigado pelo computador Poxa, o prazer é todo Ó, ó Lá fizeram até o clima aí, hein? É clima, ó Uh, peraí, deixa eu pegar aqui, ó Ó, ó Ah, minha coisa não dá Já que tem clima, então é assim logo Vai ser desse clima aí Ó, ó, ó Ah, agora sim, melhorou Se não fazer efeito, eu também Eu também liguei Gente, o Fábio Ele toca músicas antigas E com vinil Olha que legal E é vinil e é ao vivo, ó Ao vivasco Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente Bom, eu sou do tempo ainda que a gente não tinha MP3, né? Que a gente gravava as músicas numa fita cassete, lembra? Não, não, não Na rádio Eu não lembro, né? E tinha o vinil, né? O vinil tem toda uma história Toda uma coisa romântica por trás Então a gente preserva isso aí, né? Até hoje a gente tem a festa anos 80, eu vou Então a gente toca o vinil e videoclipe E esse é o nosso lema, né? Vamos deixar morrer essa coisa bonita, lúdica que é o vinil, né? E ó, o Instagram é anos 80, eu vou oficial já Segue lá que fala Muito bom Então é esta festa E tu vai tocar uma música pra gente agora e depois vai fazer um desafio pra gente, é isso? Um desafio, um desafio Vita, Samuel Já vai um desafio agora, desafio agora Vai tocar? Ah Quem é que tocava isso aqui, Samuel? Vê se tu lembra, se tu dançou isso aqui na discoteca Tá, vamos ver Vai, acerto o burro, tá no tempo do Samuel É uma menina E a noite no meu quarto É Guava Juro, cor de carne Ah, aí ó Olha aqui, tem os pequenininhos Vitch Olha aqui, ó Aqui, ó Mas tu tem o LP do Vitch Olha aqui, gente, espetáculo E os LPzinhos, aqueles pequenininhos também, do Benz Aqueles antigos Olha, a Sandra de Sá Posso abrir? Eu aqui agora no compacto, Jéssica Olha só, atira aí Gente, isso aqui era demais Pra quem lembra do vinil, ou quem não conhece Esse é um disco de 7 polegadas que a gente chama de compacto Lembra, gente? Lembro, lembro muito E esse aqui é um LP que a gente chama de 12 polegadas Hum, essa é a diferença que o pessoal, às vezes, não sabe, né? Menos músicas cabem, enfim Menos músicas A gente, DJ, gosta de um disco com 12 polegadas que é mais fácil de trabalhar, né? Sim Então, não tem erro, né? Uma música que tá do lado e é só tocar E aqui é agulha Aqui é agulha E esse aqui é de ouro, Samuel Só que não, tá? É só a cor dele mesmo Eu tinha um disco assim, que era de cantigas Eu fui pro Tororo Bebei água e não achei O Samuel gosta disso aqui, sabe aquelas músicas? O Samuel gosta disso aqui, ó Ah, aqui, ó Sei dançar muito bem isso aqui O que é? Michael Jackson Uau, sabe muito bem Vai lá então, toca aí, faz a tua arte E depois a gente quer tentar fazer Aí, ó, Samuel Só preciso que tu tire o fone porque tá batendo no microfone Aí Essa aqui é do, ó Quem nunca dançou o Michael Jackson? É uma barbaridade Sensacional E aí tu faz o quê? Mas não arranha quando tu faz assim? Não arranha porque a gente tem um feltro por baixo, né? E a agulha é feita pra isso aí Pode puxar, Samuel, aqui, ó A agulha é feita pra isso Agora ganhei, né? Ganhei, Chico Ganhei, Mau Mau Uhul Mau 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 Tu consegue mostrar aqui? Pera aí Aqui tu consegue mostrar? Isso aqui era um joguinho que tinha antigamente Ó, Chico Isso mesmo, gênios Gente Que legal Tu mandou fazer isso? Isso aí é personalizado Que máximo Vamos trocar agora Paralelo do sucesso Paralelo do sucesso Esse aqui é autografado, ó Autografado Paralelo do sucesso Paralelo do sucesso Não, é assim Lá pro chico Não, é assim Olha aí Paralelo do sucesso Viu? Uma festa que se preze Não pode faltar ela, né? Tá aí, essa festa Tem quanto tempo? De quanto, quanto tempo? A nossa festa Ela chegou na 28ª edição E agora a gente deu uma pausa E agora a gente deu uma pausa, né? Mas A gente sabe que a gente volta Acompanha a gente A gente sabe que a gente volta Se a Jéssica A próxima data E o Samuel Forem na festa A gente vai marcar uma data Olha Toda festa que se preze nos anos 80 Não pode faltar quem? A rainha dos anos 80 Madonna 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 Tá, agora vamos tentar eu e tu? Vamos A gente vai dar um pulo para anos 90 Anos 90 Adoro uma lona das associdas E olha Ele vai mesclando uma música na outra Essa aqui Essa aqui O Samuel dançou Como é que dança essa lona? Aqui, olha Olha, vai pular Uma pausinha Deixa eu ver aqui, olha Gente, que sonho E DISTOS hoje em dia É artigo de colecionador, né? O disco voltou, né? Muita gente agora voltou E muita gente nova colecionando É muito legal isso aí Que o disco numa época Teve em baixa Mas pra mim Nunca teve em baixa, né? Porque a gente sempre Fez a coleção E manteve E isso aqui é uma coleção Desde o final dos anos 70 Os anos 80 Coisa de pai Pai pra filho Coisa boa Então a gente A família, né? E a gente manteve, né? Nossa, isso aqui é muito legal Essa aqui é rock and roll também Ó Bá Adoro Essa é fera Ah, olha o disco Vamos aproveitar Deixa eu mandar uns abraços Aqui, tem que mandar um abraço Manda aí, manda aí Para o Marquinhos e para o Papa Que fizeram 16 anos de casa Ô, Marquinhos e Papa, hein? Marquinhos e Papa Feliz aniversário Feliz aniversário Essa tia da Vitória Nossa colega aqui Que encontrei ontem Muito querida ela Beijo A Margarete Que mandou um abraço Para a gente lá Pela Liliane E eu também E eu também Quem mais aqui Que tem pros abraços, gente Ah, querida A Luísa Filha da Elisa Moro na Zona Leste Encontrei ontem no Palácio da Polícia E a dona Elenir Que é colega da Elisa também Todas as queridas assistem O Balanço Geral E estão curtindo Essa música boa Por lá também Beijão pra vocês, viu? Um prazer conhecê-las Essa aí sim Essa aqui é a Gita Essa não pode faltar na peste Essa é do teu tempo, Samuel Essa é boa Boa, boa Minha Não, as danças dos anos 80, 70 Era um pacinho, né? Meu Senhor A galera A galera A galera Vai lá pra gente encerrar Vai, manda a brasa Beijo pra você Beijo, gente E até amanhã Valeu, Fábio Segue lá o Fábio No Instagram, gente A gente que agradece Anos 80 é o bom oficial Tá aí Aqui, ó Como é que dança? Assim, ó Olha, pode cair Vai, Jessica Vai, Jessica Vai, Jessica Vai Aê, de novo De novo Vai, Jessica De novo É, mesmo disse o filho Água 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 Água